Fala galera, passando aqui pra mandar aquele abraço aí, especial aí ao Instagram e o canal Leidograve Oficial, canal no YouTube aí Leidograve, postando aí os chefes da pisadinha, muito obrigado aí irmão, Deus abençoe, tamo junto, segue lá gente, Leidograve Oficial. Os chefes da pisadinha Convidado pra cantar na vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal com o busco de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata pisou na passarela, oh meu Deus como era gata Loeira de parar o trânsito de derrubar o vaqueiro, mas o vaqueiro raiz nasceu seu coração primeiro Valeu boi, foi o que eu gritei quando ela me olhou, todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu boi, todo mundo me olhando eu continuei gritando, rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Fui convidado pra cantar na vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal com o busco de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata pisou na passarela, oh meu Deus como era gata Loeira de parar o trânsito de derrubar o vaqueiro, mas o vaqueiro raiz nasceu seu coração primeiro Valeu boi, foi o que eu gritei quando ela me olhou, todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu boi, todo mundo me olhando eu continuei gritando, rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Valeu boi, todo mundo me olhando eu continuei gritando, rainha da vaquejada agora vai ser meu amor